Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, vocês me perguntam muito Carol, quanto rende a sua carteira? Porque muitas vezes eu venho aqui e trago a carteira com você pra estudar junto com você, mostrar meus investimentos mas muitos falam, poxa, quanto que rende cada ação? Então hoje eu vim falar pra você, meu amor qual é a minha carteira de ações? Quanto eu ganho? Quanto ela rende? E no final eu vou falar quais são as ações que eu mais gosto que estão ali dentro da minha carteira, o quanto que eu ganho fica até o final do vídeo, vamos abrir a carteira juntos vamos conversar sobre isso aqui mas antes, meu amor, eu vou pedir o teu like como forma de agradecimento mesmo ajuda muito, a gente sabe, a espalhar essa mensagem essa missão de educação financeira, de investimentos que o povo brasileiro precisa, você que tá aqui estudando e outras pessoas que precisam estudar então a gente estuda aqui quantas horas for necessário pra trazer caminhão de informações então como forma de gratidão, eu peço o seu like de verdade, ajuda muito a gente também vai pedir, criatura, se inscreve aqui no canal já ativa o sininho pra que você fique por dentro e receba mais conteúdo importante certo, Renanzinho? Certo Por hoje é só? Por enquanto é só? Hoje? Se você curtiu o vídeo, ativa o sininho e se dá pra zoar, eu vou me dar então, vamos falar um pouquinho, gente olha lá, direto e reto eu posto no Instagram sobre investimento eu mostro ali pra vocês a minha carteira onde eu invisto porque não é recomendação de compra eu tenho uma estratégia de investimento eu vou mostrar pra você a minha estratégia também como que eu diversifico minha carteira tá legal? mas não é recomendação mas vocês tem dúvidas eu acho muito interessante que eu possa aqui trazer pra vocês o quanto rende o quanto vale a pena investir o seu dinheiro você vai ver o quanto vai valer a pena no futuro você não vai se arrepender agora, pessoal o que a gente precisa saber? é uma pergunta muito séria qual é o seu perfil de investidor? você é aquele perfil conservador? Carol, eu quero investir na bolsa tá legal mas eu não quero arriscar tanto então você tem um perfil mais conservador maravilha você investe tá investindo sua grana já tá fazendo o que tem que ser feito mas sou mais conservador Carol, eu sou moderado pô, eu quero ter uma carteira mais moderada aceito riscos mas não tanto mas ainda aceito correr mais risco pra ganhar mais dinheiro ok e tem aquela pessoa que é agressiva Carol, eu consigo sabe, eu fico de boa eu durmo bem se a minha carteira vir mudar cair, rentabilidade eu vou dormir bem eu sou mais agressivo então sempre avalia qual é o seu perfil tá legal? dentro da bolsa de valores se você vai ser um perfil mais agressivo ou seja, tem umas ações ali mais agressivas né, pra tentar buscar mais rentabilidade ou se você é mais conservador mas não importa porque você tá investindo isso já é ótimo tá legal? mas saiba muito bem isso agora eu vou falar a minha carteira pra vocês veja, põe aí na tela a diversificação como é que tá hoje da minha carteira 20% em renda fixa que é onde eu deixo minha reserva de emergência 17% fundos imobiliários 30% em ações Brasil 23% ações Estados Unidos 5% em REITs que são espécies de fundos imobiliários e 5% em outros então veja hoje a minha carteira volta pra mim 80% tá na renda variável eu tenho bastante parte no exterior né, somando aí mas 80% renda variável 20% em renda fixa tem um perfil mais agressivo certo pessoal então mesmo sem um perfil mais agressivo dentro das minhas ações por exemplo Brasil eu invisto em setores mais perenes eu tenho ações mais seguras boas pagadoras de dividendos Carol, quanto você tem de pagadora de dividendos? 80% 20% eu arrojo arrisco em ações mas eu sempre tenho uma carteira mais defensiva mais consolidada empresas mais sólidas tá legal? e aí que distribuo mais dividendos tá essa é a minha estratégia agora hoje eu tenho na minha carteira de ações vamos falar só de ações hoje um total de 1 milhão e 600 aproximadamente tá pessoal e espero tomara sou muito grata e tomara que essa carteira cresça cada vez mais assim como a carteira de vocês assim como a gente ganha muito dinheiro que é bom e mais ganhar dinheiro é maravilhoso ganhar dinheiro é uma coisa confortável demais então gente mas eu sempre falo o que me trouxe esse patrimônio não é só investir na bolsa ah eu vou ficar investindo na bolsa em um ano meu amor potencialize os seus investimentos invista na bolsa faça o seu patrimônio crescer sim mas tem que trabalhar o que vai fazer você enriquecer meu amor é trabalhar é melhorar no seu trabalho aperfeiçoar o seu trabalho e aí sim potencializar os seus investimentos agora Carol quanto rende né a sua carteira de ações por mês de dividendos muita gente me pergunta mas e eu vou falar até o final mas antes pessoal vocês me perguntam muito a questão sobre ações versus fundos imobiliários o que acontece fundos imobiliários pagam dividendos ali todos os meses isentos de R pra mim é excelente pra renda passiva ações tem ações que pagam dividendos todos os meses por exemplo Bradesco é uma delas tá eu tenho carteira agora não são todas que pagam todos os meses mas elas ali pagam vai virando uma bola de neve a ação pode se valorizar por exemplo a ação custa 10 reais mas amanhã de repente a ação custa 50 então tem o potencial de valorização e os dividendos e eu vou reinvestir nesses dividendos tá certo então por isso que eu tenho na minha carteira os fundos imobiliários mas também tenho ações pra quem me pergunta né mas por que não colocar tudo em ações por que não colocar tudo em fundos imobiliários veja são estratégias diferentes são duas estratégias muito boas mas são diferentes e eu sempre falo pra vocês a importância o segredo maior tá aí a nota é reinvestir caiu os dividendos meu amor não deixa ela parada ou não gasta à toa reinveste esses dividendos é esse reinvestir que faz a bola de neve que faz o patrimônio acumular tá legal mas fica claro que fundos imobiliários eu tenho tá renda passiva excelente pra ganhar aluguel todos os meses isentes de R e ações também é a minha maior parte da carteira mas tem o potencial também de valorizar e são os dividendos que não são muitas vezes mensais mas cai pinga ali e pinga é muito bom vamos falar um pouquinho da minha carteira agora Renanzinho atenção aí abre pra galera vamos pôr olha só olha lá o print da minha carteira veja tem Itaúsa tem Bradesco Banco do Brasil tem Transmissão Paulista Taesa Engie Sanepar Fleury B3 tem Petro Rio tem Vale tem Trisul tem Energias do Brasil tem WEG tá aqui uma parte né tá aí na tela Cirela M. Dias Branco tem Telbras Redidor e veja essas ações que estão aí volta pra cá é pra copiar não meu amor não é pra copiar isso aqui é minha carteira é minha estratégia de investidora tá legal veja que é bem diversificada e o que eu quero te mostrar veja que eu invisto bastante em banco veja que eu invisto em elétrica porque são setores perenes são setores que independente de qualquer crise todo mundo vai utilizar mais do que uma empresa de repente que não é é um setor tão necessário tão assim emergencial então eu deixo mais de 70% do setor perene como falei né ou seja setores defensivos que não são cíclicos não acompanham um ciclo de alto ou baixo como as commodities pode acontecer e 30% em empresas de crescimento tá legal agora desse volume que eu tenho dessas ações que eu mostrei quais são as ações que me pagam mais dividendos as que eu tenho na carteira e gosto eu vim trazer aqui pra vocês vamos falar eu listei aqui vamos falar aqui a primeira delas que é a Itaúsa tá legal pessoal Itaúsa que é uma holding ela tem ali ela é um guarda-chuva que é dona de outras empresas inclusive detém uma boa parte do banco Itaú foi a primeira ação da minha carteira olha lá nos últimos meses ali ela tem pagado 90 perdão 30 centavos de dividendos por ação tá gente fora o que ainda a Itaúsa vai pagar esse ano tá legal fez ótimas aquisições deve agora distribuir bons dividendos na minha opinião voltar a pagar ótimos dividendos pros acionistas olha o que a gente vê aqui no investidor 10 Itaúsa veja olha o dividendio atual dela 6,50% e tem um médio nos últimos 5 anos de 8,27% certo? e aí veja a segunda novamente tá no setor o que? bancário maior parte que é o Bradesco pessoal o Banco Bradesco é o segundo maior banco privado grupo privado do país vamos dar uma olhadinha põe pra mim aí na tela alguns dados importantes do Banco Bradesco olha lá o que a gente vê a cotação hoje 15,45% caiu teve uma desvalorização de 11% aproximadamente agora olha só o que a gente quer ver aqui o PVP tá barata tá? o PVP tá abaixo de 1 mostrando que a ação tá barata perante o valor patrimonial tá em 0,99% e o dividendio que a gente mantém é na tela rei bota pra mim olha o histórico né? o dividendio atual 6,52% e o médio nos últimos 5 anos 6,73% volta pra mim e uma das coisas ótimas do Banco Bradesco que eu citei durante o vídeo é que ele paga dividendos mensais então todo mês o Banco Bradesco vai lá e fala opa vou remunerar os meus acionistas então todos os meses você recebe dividendos aí do Banco Bradesco inclusive é uma das poucas ações da Bolsa de Valores que faz isso terceiro lugar vem ela que é a Vale pessoal a Vale é gigante a Vale é uma mineradora enorme brasileira tem como um dos principais um dos principais acionistas aí o governo tá? então é diferente das empresas que a gente citou lá atrás a Vale ela é uma empresa cíclica ela tem uma boa gestão ela tem bons números mas ela é diferente ela é uma empresa que segue ciclos tá legal? é uma commodity ela não é como o Banco Bradesco que é um setor mais perene então vamos dar uma olhada conferem na tela olha ali a Vale né a cotação R$67,00 hoje R$56,00 pra mim esse valor vale na minha visão ainda barato teve uma valorização aí de 8,62% e aí vamos ver o dividendo de atual olha só 8,42% se você continua aí botar o histórico de dividendos ela tem um dividendo de atual 8,42% como se tem e o médio em 5 anos 9,41% em 5 anos tá legal? volta pra cá vou falar da terceira empresa ela foi muito comentada ano passado muita gente comprou muita gente se posicionou que é quem? mais um banco o Banco do Brasil pessoal esse banco existe desde 1808 o agro é muito forte no Banco do Brasil é um banco que tem caixa gigante vamos dar uma olhadinha aqui em alguns dados olha lá cotação 47,40 valorizando bem aí nos últimos 12 meses quase 40% 39,63% e ainda tá com o PVP descontado tá com o PVP em 0,83 e pagou um dividendo de 9,43% nos últimos 12 meses volta pra cá então veja Banco do Brasil tá valorizando nos últimos 12 meses praticamente 40% mas tá barata ainda ou seja tá subindo mas tá barata tá em 0,83% o PVP abaixo de 1 a gente fala que tá barata gigante banco ah tem dedo do estado é bom saber tem dedo do governo tem eu pra minha empresa eu não vendi eu acho uma baita empresa tá eu acho que o Banco do Brasil é muito resiliente mas tem pessoas que tem essa né ah tem dedo do estado então é bom falar pra mim continua sendo um baita bando tá legal pessoal olha só o que a gente vê aqui desce um pouquinho pra mim é dividendo de atual 9,43% se a gente olhar aqui no decorrer dos anos ele paga né dividendo e dividendo médio em 5 anos 7,82% e vamos fazer o seguinte você investe em Banco do Brasil quero saber já comenta aqui investe no Banco do Brasil meu amor comenta aqui embaixo comigo tá certo e agora eu vou pra última empresa que é uma empresa que eu sempre comento eu gosto muito dessa empresa acho ela uma empresa excelente de ótima gestão que é a Taesa veja tá no setor o que? transmissão de energia elétrica um setor essencial setor que ganha muito transmissão ganha muito e gasta menos tá certo então Taesa olha só as informações que a gente vê aqui a cotação 36,50% a gente vê aqui ela desvalorizou ela caiu 3,38% nos últimos 12 meses e olha o dividendinho dos últimos 12 meses 10,80% pra mim excelente dividendos como eu sempre falo a Taesa paga bons dividendos volta pra cá só nesse ano a Taesa pagou mais de 2 reais tá de dividendos por ação então pra mim excelente pagadora de dividendos a pergunta que não quer calar é então quanto é o valor de dividendos que eu recebo dessas ações que eu citei aqui em média e eu vou te responder que é aproximadamente 6,045 reais aí mensais que na minha opinião já é uma boa grana sim por isso que eu falo tanto de você começar a investir e não se arrepender lá daqui 10 anos e falar puxa eu deveria ter começado é pra começar já tá certo criatura já a investir agora eu quero saber de você dessas ações que eu citei essas que eu mais gosto pra ganhar dividendos no final do vídeo qual você investe comenta aqui embaixo comigo né Renan a gente faz um monte de perguntas aqui durante o vídeo que eu tenho que estar esperto esperto pra responder tem que responder então tá aí meu amor você que me pergunta bastante quanto rende a minha carteira de ações uma boa parte das ações que eu mais ganho dividendos tá aí pra você tá certo um grande beijo de luz eu sempre falo vou Brasil quem investe futuro agradece e até o próximo vídeo que eu vou deixar tchau 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 tchau